Você já se fez essa pergunta, o que que na verdade é meu? O que que na verdade pertence a mim? Nós cometemos graves erros pensando que somos donos da nossa vida, das nossas coisas Quando na verdade tudo pertence a Deus e não somos donos de absolutamente nada Nós dizemos muitas vezes, isso é meu, esse é meu filho, essa é minha casa, esse é o meu carro Esta é minha família Esta é minha esposa Não abra o teu olho pra você ver não Pra ver se é Essa história é perdida no vento Porque na verdade nada é seu, tudo é de Deus E se tudo é de Deus, por que que você é tão apegado àquilo que é passageiro? Eu nunca vou deixar de dizer o seguinte Que o poder, a vaidade, a beleza, amanhã ou depois, tudo passa O fato é que nada é nosso E precisamos nos conscientizar de que a nossa vida só vai melhorar No dia em que deixarmos de ser apegados às coisas, às delícias deste mundo Porque o apego nos traz angústias, nos traz medo, nos traz sofrimentos Temos que nos apegar somente a Jesus Cristo No dia que isso acontecer, Ele certamente enxugará todas as nossas lágrimas Porque uma vez que você assume Jesus em sua vida Todos os seus problemas serão solucionados com e por Ele Aliás, Ele é o grande diferencial Temos de nos lembrar De que mesmo cheios de problemas, Deus está conosco Quando estamos perto dEle, não há espaço para os problemas Mas se os problemas aparecerem, também aparecerão as soluções E a solução de Jesus é sempre a melhor, é o amor Quanto mais você se deixar, ou melhor, quanto mais você se queixar do seu problema Muito maior Ele vai ficar Então diga para o seu problema hoje Que você tem um Deus muito grande E que Ele é muito pequeno diante da grandeza de Deus Porque Deus tudo pode para aquele que crê E já cansei de dizer aqui também Que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus Então pare de se lamentar Seja corajoso, meu irmão Seja forte, levante-se O que na verdade é seu, é o seu coração A propósito, como é que está hoje o seu coração? Reflita se Ele não está apegado somente aos momentos Que só lhe trouxeram angústias Ou talvez Reflita se o seu coração não está apegado Só naqueles momentos que te trazem uma felicidade Mas uma pseudo-felicidade Ou seja, uma falsa felicidade Uma felicidade momentânea Dá e passa Eu quero rezar por você agora, meu irmão Minha irmã Porque hoje Nesta manhã Eu quero te convidar a fazer um propósito com Deus E um propósito muito especial Qual é o propósito? Mudança Quem quer realmente viver Jesus Cristo na sua vida Precisa aceitar esta palavra Que chama-se mudança Eu não sei se você já viveu essa experiência De mudar de casa Acho que todos nós alguma vez na vida já mudamos de casa E o que que provoca nesta mudança? Uma série de situações muito interessantes Quando você muda de uma casa pra outra A primeira coisa que você faz É Fazer uma limpeza geral Na sua casa Você coloca no caminhão Aquilo que você vai aproveitar na sua casa nova E aquilo que você acha que não tem mais sentido Não tem mais valor Ou então que não caberá na casa nova Ou você joga fora Ou você doa Na maioria das vezes jogamos fora Porque o que não presta pra gente Não presta pros outros também E aí acontece a mudança Você sai de uma casa velha E vai pra uma casa nova E quando você vai pra casa nova Antes de você mudar Você quer deixar a casa pronta Aí você deixa a casa pintada Arrumada Limpa De tal maneira que quando a mudança chegar Tudo já esteja pronto E aí a sua vida muda completamente A mudança não só de casa Mas a mudança de vida Porque você sai de uma casa Vai pra outra De uma maior para uma menor Ou uma menor para uma maior De um bairro para o outro Ou de uma cidade para a outra Não sei, talvez até de um país para o outro Mas a mudança acontece E a mudança acontece De uma forma radical É Aí quando você chega na casa nova Você começa a perceber Quanto tempo perdido na casa velha Quanta coisa que estava lá Que você não usava mais Que não tem mais necessidade A mudança de vida é isso É você parar e conscientizar De que muitas coisas na sua vida Não valem mais a pena A mudança é Você se conscientizar De que é preciso deixar tudo para trás E começar uma vida nova Esta é a mudança que eu lhe proponho hoje Agora Maestro Coloca um fundo musical De oração De reflexão Esse fundo musical Está parecendo um fundo musical De festa Eu estou falando uma coisa séria E você está igualzinho A Pantera Cor de Rosa aí É Não presta atenção Não quer mudança Estamos há quatro anos E você não muda Miserável É É uma Reflexão É a música de refletir E o pessoal ficar assim Prestando atenção O que está acontecendo Aí você fica Parece piano de bar É Piano de boteco Sabe quando você chega Num restaurante E está o piano tocando Não é assim É Muda de vida Isso Até os meninos Estão fechando os olhos agora Está vendo aí Estão meditando É assim Miserável Uma hora vai aprender Não é Chapolin Uma hora aprende Não quer mudar de vida Você não mudou de vida O que aconteceu? A mulher meteu o pé Ficou sozinho Queria aproveitar Era casado Estava dando a de solteiro Não pode Não tem condições Não tem mulher Que aguenta um homem desse Quando você casa Você tem que casar Para valer Não é verdade? Tem que mudar Espero que você mude Se não mudar de um jeito Vai mudar do outro Está certo Chapolin? Deixa eu rezar por você Que está em casa Coloque a mão no seu coração Curia a tua cabeça Feche os teus olhos Diga para Jesus Cristo Assim Senhor hoje Eu quero renovar O meu coração Hoje Jesus Eu quero mudar Todas as coisas Que me fazem mal Que me deixam para baixo Eu quero que o meu coração Pertença somente a vós Senhor Sim Senhor Jesus Vós sois o rei da minha vida Da minha história E assim eu quero que seja também O único rei do meu coração Quando vierem as tristezas As angústias As tempestades da vida E as dificuldades Eu vou lhes apresentar A minha defesa Mais poderosa Que é a vossa morada E permanência em meu coração Eu vos amo Jesus E eu vos amarei Cada dia mais Receba agora A bênção de Deus Neste momento Senhor nosso Deus Maravilhoso E eterno Pai Dignai-vos abençoar Este teu filho E esta tua filha Livrando e o protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém E amém